Deus está encurralando teus inimigos, oh aleluia, Ele está encurralando teus inimigos, tu acredita nisso? Assim como Ele fez com os inimigos de Gideão, Ele também está fazendo com os teus, é isso que você está ouvindo meu filho, o Deus de Israel está criando uma contenta entre eles mesmo, que se levantaram contra a tua vida, tu toma posse? Entre eles mesmo, eles vão se destruir, se acabar, e tu vai ficar só contemplando a ação de Deus, tu acredita nisso? O meu Deus me trouxe aqui só para dizer essa palavra profética para o teu coração, hoje Deus está criando a confusão, aleluia, no meio do arraial, oh aleluia, só para mostrar que Ele é Deus na tua vida, tu acredita? Eles estão se destruindo, toma posse.